Você vai atender o papai? Mas não é você que tem que atender ele? Tem que ir. Sua neném tá ruim? Tá? Ela, 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 ela bateu o joelho. Ela caiu e bateu o joelho? Sim. Vou dar um beijinho no joelho dela. Tá, tchau viu Gonçalves? É 10 reais você tem que pagar. Você tem lenda? Tem? Tem. Quer fazer Pix? Então faz Pix. Usa o seu celular pra fazer Pix. Tá bom. Tchau. Fugiu sem pagar. Tchau. Tchau.